Salve, salve, rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Lucão e, rapaziada, o calor voltou, rapaziada, e o pai tá de quê? Tá de regata, então toma esse double bíceps! Mas enfim, rapaziada, bora pro vídeo, se inscreve no canal e pega no meu sassi, Naruto! Let's go, let's go que o Lucão está... o Lucão... pô, eu tô animado, rapaziada, o calor voltou! O calor está de volta e o Lucão está mais de volta ainda, e meu boneco não pula, tá com o quê na perna? Tu não sabe pular não, Gomegué? Sai da frente, sai da frente! Ai, se você me dá uma rasteira, nossa, eu vou comer tua tia! Sai, sai, sai! Ai, 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 vai, 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 Lucão, 200k! Fala aí, 200k, rapaziada, pega o link, manda pro seu amigo, que não vai bater 200 mil inscritos esse ano ainda, eu confio! Ah, vai, não, esse mapa... Cortei aqui, daqui a pouco eu volto, esse mapa aqui é de otário! Bora, rapaziada, que não ganhou, eu fiz três golaços! Foi contra? Foi contra, mas foi golaço, esquece! Mano, será que eu vou ganhar já no comecinho, rapaziada? Vou sim, rapaziada, eu vou ganhar, pode ficar tranquilo, o Lucão ganhou já! Ganhou, nossa, super ganhei, rapaziada, vem tranquilo! Vem tranquilo que o Lucão ganhou, rapaziada, vem com... Levantou aqui, jogou pra cá, jogou pra cá... Ele fica em pé, ô lixo! Ah, meu boneco não fica em pé, olha lá, também, olha lá! Dá pra ganhar ainda, aquele cara vai errar, vai errar, eu tenho certeza, eu tenho certeza! Erra lixo, erra lixo! Não! Bora, rapaziada, let's go! Aqui, 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 ó... Esqueci como fala, vou conseguir fazer a burla aqui agora... Vou sim, pô, consegui, olha lá, a burla, olha que burla legal, uau! Que burla incrível! Quer ver eu subir pra lá de volta? É só eu vir por aqui, ó, você é tonto! Sai! Dá pra ganhar ainda, rapaziada, confia, pô! Lucão, rapaziada, vocês tá ligado que eu faço esses bagulhos aqui, mas é tudo na intenção, tá ligado? Porque eu sei que eu vou conseguir ganhar ainda, mano! Quem conhece o... Quem conhece o Lucão, conhece, rapaziada, ó! Ó! Ah! Parei, parei, parei de gracinha, parei de gracinha, vem, vem, tranquilo! 16, tá, passa 16, passa 16, eu tenho que ser um deles! Não é possível que eu vou ser mais ruim que 16 pessoas! É! Deixa o like, se inscreve no canal! Let's go! Desse gritinho aqui, foi de sorte, foi de sorte! Vou vir pelo meio, ai! Tomei uma bolada, não, 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 não! Sai da frente, sai da frente! Ó, tomou um bagulho aqui, bluf, bluf! Quase, 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 quase! Eita, esse é só oito, não pode brincar, não pode brincar, não pode brincar! Vou brincar aqui rapidão, boa, passei! Ih! Sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente! Lili, li, li! Ó, aqui eu não erra, aqui eu nunca errei, nunca errei, nunca vai errar! Uh, boa, passei, bem tranquilo! Agora vem aqui por cima, aqui ó, aqui é mais rápido, aqui é mais rápido! Vem, vem, vem! Passa oito, então eu vou ganhar! Ganhei, 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 ganhei! Ih! Esse mapa aqui é uma merda! Quem não tem soquinho e nem rasteira nesse mapa aqui, se ferra! Mas eu vou ganhar! Mano, quase eu já vou de ralo! E o jogo nem começou! Vai bem tranquilo! É, eu vou ganhar! Só ficar olhando as bolas, rapaziada! Você ficou... Presta bem atenção nas bolas! Ó! Viu a bola? Tu sai de perto! Ou se quiser, tu pode sentar em cima também! Pô, não tenho nada contra, rapaziada! Vocês fazem o que você quiser da sua vida! Eu não ligo! Mas eu, no momento, e muito momento ainda, por mim, eu vou só correr das bolas! Então é tranquilo! Ó, tem um tubarão ali! Quando você ver o tubarão, rapaziada, o que você faz? Você corre, né? Quando eu ver o tubarão, já pensa na música! Aí, se você me dar um soco, moleque, eu vou comer tua tia! Ah, mano! Eu vou perder por causa de soquinho, rapaziada! Fica vendo! Alguém vai me dar um soco, mano! Ó, ó, ó! Rai! Vou mandar um raio aqui! Ou seja, tô na humildade! Tô na humildade! Ó, um 3, um joinha! Tô na humildade! Não vem de gracinha, velho! Não vem de gracinha! Sai de perto, filha da poia! Sai de perto, mano! Aí, cara! Vou te jogar lá na piscina! Cai, cai, cai! Uh, quase! Não, era brincadeira! Era brincadeira! Sai, sai! Sai! Não, 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 não! Ai, ai! Eu vou perder! Eu vou perder! Uh! Vou ganhar, vou ganhar! Eu vou ganhar, rapaziada! Tô sem... Não, 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 não! Sai, sai! Sai de perto! Uh! Vai quebrar ali! Vai quebrar! Mano, não me soca! Por favor! Por favor! Eu sou amigo! Ai! Eu sou amigo, mano! Não, meu Deus! Sai, sai! Sai! Ah, e agora? E agora? Fudeu! Fedeu! Não, não, não! Não, aqui não, não! Não, aqui também não! Uh! Morreu! Não, não, não! Não! Ah, eu senti que eu ia conseguir, rapaziada! Mas deu mais sorte, pô! Vê o quatro bola na minha direção! Como é que eu corro de quatro bola? Meu amigo! Isso aqui não vai até aqui, não, né? Ah, tá! Achei que ia vir até aqui! Vai falar... Ô, ô, ô! Ô, ô! Tá roubando, tá roubando! Sai, sai, sai! Vem tranquilo, vem tranquilo! Essa aqui eu nunca perdi, rapaziada! Esse mapa aqui é o do Lucão! É o mapa do Lucão! Vem tranquilo! Ó! Ó! Ah! Uh! Consegui! Foi tudo calculado! Relaxou, rapaziada! Eu sabia que ia acontecer aquilo! Então vem tranquilo! Sai, sai, sai da frente! Sai da frente! Tem ninguém na minha frente, burro! Ô! 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 Ih! Vem com o Lucão! Seu pau na minha mão! Nananã! Não, não, não! Ah, não, não, não! Nós perdeu! Brincadeira! Nós não perdeu, rapaziada! Nós deixou os caras ganhar! Humildade em cima de tudo! Eu em cima de todos! Que... Que... Falei errado! Foi mal! Burlinha, burlinha, burlinha! É! Sai da frente! Pega na mina no meu dente! Ó! 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 Que você vem por cima! Ninguém te atrapalha! Ninguém te dá soco! Ninguém te dá carrinho! Ninguém te dá nada! Ninguém te dá nada! Sai da frente! Sai! Ó! Enfia o carrinho no rabo! Sasuke, Naruto! Ô! Ô! S***, bro! Gang, gang, shi, joda, bro! Ah! Ah! É o CJ pegando fogo! Ah! Ah! O quê? Ah! Ah! Falei errado, rapaziada! Não é CJ, não! É CJ, bro! F***, asshole! Ah! Ah! Tá da frente! Tá da frente! Mano, essa aqui eu tô sentindo que vai vir vitória! Tô sentindo a vitória! Eu estou sentindo! Filho da... F***! Dá soco na sua mãe! Aquela cabela! Sasuke, Naruto! Pagou aqui! Pate que bum! Vem aqui! Vem tranquilo, rapaziada! Vem! Ó! Errou! Já bateu no pau! Se f***u! Gui, 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 gui! Vou ganhar! Eu tô sentindo a vitória! E é em primeiro! É! Se fosse naquele... Se fosse no... Naquele jogo que só passa um... Eu não ia ficar em primeiro! Mas agora que, pô, passa oito... Aí vai Lucão em primeiro! Olha lá! Que legal! Uh! Lucão em primeiro! É! Ah! Ah! Meu Deus! Perdi! Ai! Passei! 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 Aqui só passa um... E a vitória vai vir! O Lucão, o melhorzinho de todos apenas! Essa aqui, cê está ligado... Quem é quem, né? Quem é quem, né? Brum, 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 brum... Já vou ficar aqui embaixo! Porque eu não sou otário! Agora eu abro isso aqui tudo! Brum, 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 brum... Eu vou ficar... Eu vou abrir já tudo lá aqui embaixo! É a estratégia do Lucão, né, rapaziada? Quem conhece, conhece! Estratégia do Lucão é o melhorzinho de todos apenas! Calma, rapaziada! Não cai ainda não, mano! Deixa eu abrir primeiro! Porque se vocês caírem agora... Ferra a minha estratégia, mano! Porque aí, pô... Aí vocês vão cair na onde eu tô abrindo ainda! Aí, pô... Acabou com a minha estratégia toda! Mas vem tranquilo! E não pode cair na pontinha, hein? Quem cair na pontinha pra mim é otário! Ó! Abre tudo! A pontinha é minha, rapaziada! Deixa eu abrir tudo! Ixi! Deixa eu abrir o meio inteiro! Aí vocês caem... Ixi, mano! Aí, pronto! Agora... Agora o meio tá aberto! Agora pode cair, rapaziada! Ih! 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 Pode cair! Pode cair! Ah, o cara caiu na ponta, mano! Aí você cagou! Me estra... Todo mundo caiu na ponta, mano! Ah, os caras estragaram... Estragaram uma estratégia, velho! Qual foi, velho? Ó lá! Todo mundo caiu na ponta e estragaram... Ah! Estragaram uma estratégia! Não! Eu nunca mais faço essa estratégia merda! Quem foi que inventou essa bosta, hein? Quem foi? Nossa senhora! Que bagulho de lixo! Nunca prestou! Se bem que no dia que eu inventei, prestou, velho! Ai! Mas também os caras ficam vendo meu vídeo, velho! Porque eu sou muito famoso! Meus vídeos pegam milhões de views! Aí todo mundo viu! Agora todo mundo sabe da estratégia do Lucão! Ai, caralho! Oxi! Meu boneco bugou! Quero ver que eu não ganho! Quero ver que eu não ganho! Ai, Lazy, Lazy! Vamos lá! Vamos lá! Hoje eu mando alguém pra valar! Calmou, calmou! Eu vou matar alguém! Quem é que quer morrer? Você, né? Nossa, já sei como eu vou matar alguém sem morrer, ó! Ai, quase! 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 Eu tô sentindo que eu descobri uma estratégia nova! Ó, aqui! Ah! Ih, consegui! Se fudeu! Se fudeu! O problema é seu! Vai, morre também! Toda hora é isso, mano! Esse mapa também! Só vem esse mapa! Só... Mapa de merda! Pois é! Mapa de estambulgais Tem que ser habilidade! Não é sorte! Ah! Sorte! Jogo de sorte! Ah! Jogo de time! Não! É um jogo sozinho! É você e tu! Tu e você! E é habilidade! Não é sorte! Não fica inventando esses mapas merda! Demora sete anos pra botar um mapa E quando bota, bota isso aí! Pra eu ganhar nick colorido Eu tenho que falar bem do jogo, né? Rapaziada! Os melhores mapas são mapas de sorte! Futebol e bandeira São meus mapas preferidos! Os melhores mapas de estambulgais! Jogo muito bom, muito legal! Não, mas essa parte é séria! Eu tava só fingindo que, pô... Mas essa parte do jogo muito bom e muito legal É verdade! É um jogo simples, mas é um jogo divertido, mano! É um jogo divertido! Quem sabe, sabe! Quem conhece, conhece! Mas bem tranquilo! É um jogo super divertido e super especial! Porque, pô... É um jogo que você não precisa gritar! É um jogo... Ah! Uh! Aceitei! Aceitei! Sai da frente! Ó, o cara tá com skin igual! Sai daí, corno! Copião do caramba! Sai daí, copião! Copião! Pega na mina do meu irmão! Au, 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 au! Au, au, au! Ai! Esse mapa eu ganho! A vitória do Lucão, rapaziada! Pode botar mais uma coroa na conta do Lucão! Sai da frente! Sai da frente! O Lucão não tem dois dentes! Din, 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 din! Eu ganhei! Vem tranquilo! Eu ganhei! Vem tranquilo! Din, 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 din! Não é possível que vocês... O quê?! Meu boneco foi pra Marte! O Marte de mar... Eu perdi o jogo, cara! Esse jogo lindo! Esse jogo lindo! O pior jogo de todos! aaaah um dois agora vai tô sentindo tô sentindo tô sentindo tô sentindo nossa mas da raiva nunca caiu mapa do gelo quando caiu os caras ficam na frente rapaziada vamos fazer o seguinte toda hora que caiu mapa do gelo ninguém pode ganhar rapaziada tem que ficar todo mundo lá parado parado não tentando fazer a burla aí é capaz de todo mundo conseguir ou não aí eu vou ficar mal triste não rapaziada pode ganhar o mapa do gelo sim porque senão você é louco já tô triste só de saber que eu não consigo e se eu saber que tem 32 pessoas consegue e eu não aí eu vou ficar chorando bora 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 que eu vou ganhar rapaziada saideira já deixa o like se inscreve no canal e pô se não for pedir mais quem é que tem um kawaii baixado filho da safada não vou fazer vocês baixar o kawaii porque é muita sacanagem mas se você já tiver baixado pesquisa lucão quer dizer pesquisa memes do luzca que é minha página rapaziada é verificado porque o pai o pai contratado então tem verificação lá não tem como você errar e é o lucão rapaziada dá aquela moral para o pai para ajudar o pai a ganhar uma grana e comprar tudo de drogas brincadeira rapaziada vou comprar coisas para casa tipo drogas brincadeira eu não uso nenhum tipo de drogas mano é o mesmo cara velho é o mesmo cara eu sou filho da nossa mulher que eu vou chupar só olha vou falar nada vou falar nada não vou falar nada eu vou perder boa me ajudou humilde esse cara é humilde e agora eu ganho aquela hora eu quase fui primeiro mas agora vai ser em primeiraço em primeiraço sai 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 é só esse cara não me socar velho já foi pelo lado errado eu vou ganhar vou ganhar vou ganhar olá errou errou calma que aqui tem que quando eu vou clicar aqui pra cá é mesmo era pra mim no outro né velho errou errou ganhei 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 a saideira com vitória rapaziada bem tranquilo vem com o Lucão vem tranquilo vem com o Lucão do Zé Tusca tututu tatatá tututu aqui eu não vou me precipitar eu vou esperar a bola vim ó espera a bola vim vem tranquilo ganhei 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 não filho do óbvio isso aí é sacanagem e aí tomou gás vai tomar olha mano me dá um me dá um me dá rasteira aí e o soco para mim brincar também os cara esse cara deve tá se divertindo demais ele deve tá falando caralho nossa eu ia perder aí eu dei um carrinho no otário e ganhei nossa ele deve tá mó triste e eu tô filho do óbvio aí rapaziada deixa o like aí se inscreve no canal já tô puto